Se eu soubesse achar um tempo a cada hora Um minuto, dois ou três pro meu Senhor Se eu gostasse de ouvir-te e falar-te, ó meu Deus Eu seria melhor do que sou Eu seria melhor do que sou Eu seria melhor do que sou Se eu soubesse achar um tempo a cada hora Um minuto, dois ou três pro meu Senhor Se eu gostasse de ouvir-te e falar-te, ó meu Deus Eu seria melhor do que sou Eu seria melhor do que sou Eu seria melhor do que sou Pedir como quem sabe que tu podes Orar como quem sabe que tu ouves nossa voz Que alguém se interessa por nós Este alguém tem poder Este alguém tem poder Quem te ama te arranja um momento 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 Entre as luz O que você quer que tu ouves nossa voz Legenda Adriana Zanotto